Poucas horas depois da meia-noite, ainda sob a regência do calendário Juliano, na madrugada de Natal, dia 25 de dezembro no ano de 1642, numa aldeia no condado de Lincolnshire a 150 quilômetros de Londres na Inglaterra, nascia uma criança de forma prematura, frágil e pequena. Sua mãe, Hannah Skoll, teria dito após seu nascimento que ele poderia caber dentro de uma caneca de um litro. Um bebê minúsculo e fraco, não se esperava que Newton sobrevivesse ao primeiro dia de vida, muito menos ao longo dos 84 anos que viveu. Porém, mesmo com toda sua pequena e frágil constituição física ao nascer, não representava a envergadura que essa criança daria para o desenvolvimento e impulso da ciência e da matemática para o nosso mundo. Essa criança foi chamada de Zack Newton, como o pai, o qual havia falecido três meses antes dele nascer. O famoso matemático italiano erradicado na França chamado Lagrange, disse que Newton foi o maior gênio que já existiu. Einstein tinha uma foto de Newton na parede de seu escritório. A unidade de força derivada do sistema internacional é chamada de Newton em sua homenagem, entre tantas outras saudações e citações intermináveis para os seus feitos e descobertas. Venha conosco agora descobrir um pouco da história desse gênio que dedicou sua vida a desvendar parte da mente de Deus. Música 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 Embora o calendário juliano fosse oficial ainda na Inglaterra na época do nascimento de Newton, o calendário gregoriano já em prática desde 1582 em boa parte da Europa, aponta o nascimento do nascimento de Zack Newton não como a data de 25 de dezembro de 1642, mas sim em 4 de janeiro de 1643. A Inglaterra, país de nascimento de Newton, só adotou esse calendário oficialmente quase 110 anos mais tarde, em 1752. A história da ciência começou a mudar com alguns antecessores proeminentes a Zack Newton. Exatos 100 anos antes do nascimento de Zack Newton, o cônigo polonês Nicolau Copérnico, o qual estabeleceu as bases científicas para o sistema heliocêntrico, através do seu livro publicado em 1543, e chamado de das Revoluções das Esferas Celestes, desafiou a crença em seu tempo, de que tudo orbitava a Terra, inclusive o Sol e os demais planetas conhecidos naquela época. Ele estabeleceu as bases acadêmicas e científicas, questionando o sistema geocêntrico, sendo portanto, um dos pais do sistema heliocêntrico que colocava o Sol no centro do universo e todos os demais corpos, inclusive a Terra, os orbitando. Mas foi um italiano, astrônomo, físico e filósofo, chamado de Galileu Galilei, alguns anos mais tarde, que defendeu veementemente o heliocentrismo de Copérnico. Galileu é reconhecido como pai do método científico e trouxe à tona, diversas revoluções ao conhecimento humano, porém, suas escolhas pelo heliocentrismo, o colocaram em delicada posição diante da Inquisição da Igreja Católica que o condenou à prisão domiciliar perpétua e na proibição de escrever novos livros ou tratados científicos. 72 anos antes do nascimento de Newton, nascia outro gênio da Revolução Científica desse período. Trata-se do alemão Johannes Kepler, um dos maiores astrônomos e matemáticos de seu tempo. Kepler, além de publicar diversos livros e trabalhos científicos respeitáveis no campo da astronomia, física e matemática, ficou mais conhecido pelas suas três leis do movimento planetário, as quais diziam que a órbita dos planetas não era um circular, mas sim elíptica. Esse foi o enunciado de sua primeira lei, a qual foi seguida da segunda lei, que nos ensinou basicamente, que quanto mais distante do Sol, mais lenta é a órbita de um planeta, enquanto que, quanto mais próximo dele, mais rápida é a órbita do planeta. Finalmente, a terceira lei de Kepler, abriria as portas para Isaac Newton detalhar e promulgar futuramente, a sua lei da gravitação universal. A terceira lei de Kepler nos ensinou a calcular o tempo que um planeta demora para realizar uma volta completa em torno do Sol, bem como de uma lua em torno de seu planeta hospedeiro. Embora atualmente Newton seja considerado a figura culminante da Revolução Científica do século XVII, perto de sua morte, ele declarou que só havia alcançado todo o seu sucesso como cientista, porque ele havia se apoiado no ombro de gigantes. Certamente, esses três gigantes estavam na lista dos eminentes cientistas que inspiraram Newton ao longo de toda a sua trajetória no mundo científico. Galileu Galilei morreu um ano antes do nascimento de Newton. Quando Newton tinha três anos, sua mãe se casou novamente e foi morar com seu novo marido, o reverendo e abastado ministro Barnabas Smith, deixando seu filho aos cuidados de sua avó materna. Newton não gostava do padrasto e mantinha certa inimizade com a mãe por ter se casado com ele. Por nove anos, até a morte de Barnabas Smith em 1653, Newton foi efetivamente separado de sua mãe, e suas pronunciadas tendências psicóticas foram atribuídas a esse evento traumático. Mais tarde aos 19 anos, Newton escreveu uma lista de pecados aos quais tinha cometido até então, e em um deles, ele deixou claro que ameaçou queimar sua mãe e seu padrasto vivos, além da casa que moravam. Entre os 12 e os 17 anos, Newton foi educado na The King's School, na cidade de Grantan, a qual ensinava latim e grego antigo, e provavelmente transmitia uma base significativa de matemática. Depois que sua mãe ficou viúva pela segunda vez, ela retirou Newton da escola e determinou que ele deveria administrar sua agora considerável propriedade. Rapidamente ficou claro, no entanto, que isso seria um desastre, tanto para a propriedade quanto para Newton. Ele não conseguia se concentrar nos assuntos rurais para cuidar do gado, e não era raro vê-lo se aconchegar sob uma árvore com um livro nas mãos. Isso aconteceu quando Newton tinha 16 anos, mas um dos professores da The King's School convenceu sua mãe a mandá-lo de volta para a escola. Felizmente, o erro foi reconhecido, e Newton foi enviado de volta para a escola primária em Grantan, onde já havia estudado, para se preparar para a universidade. Motivado em parte por um desejo de vingança contra um valentão da escola que vivia o ameaçando, ele se tornou o aluno mais bem classificado, distinguindo-se principalmente pela construção de relógios de sol e modelos de moinhos de vento. Na escola, ele aparentemente adquiriu um domínio firme do latim, mas provavelmente não recebeu mais do que um conhecimento superficial da aritmética. Aos 18 anos, em 1661, ele estava pronto para se matricular no Trinity College da Universidade de Cambridge, uma das faculdades da Universidade de Cambridge. Seu tio, irmão de sua mãe, que havia estudado em Cambridge, o recomendou para a universidade. Quando Newton chegou a Cambridge em 1661, o movimento agora conhecido como Revolução Científica estava bem avançado e muitas das obras básicas da ciência moderna haviam aparecido. Astrônomos de Nicolau Copérnico e Johannes Kepler elaboraram o sistema heliocêntrico do universo, e Galileu havia proposto as bases de uma nova mecânica baseada no princípio da inércia. Liderados por René Descartes, os filósofos começaram a formular uma nova concepção da natureza como uma máquina intrincada, impessoal e inerte. No entanto, as universidades europeias, incluindo Cambridge, ainda enfatizam modelos acadêmicos obsoletos, como o aristotelismo, que se baseiam em uma visão geocêntrica do universo. Newton estuda o trabalho de Aristóteles, mas ele se torna consciente de novas ideias sobre ciência e filosofia. Nessa condição de aluno Cisar, Newton recebia os custos de sua passagem para a universidade, desempenhando funções de assistente pessoal de seu empregador, até receber uma bolsa de estudos em 1664, que cobriu seus custos universitários por mais quatro anos até a conclusão de seu mestrado. Na época, os ensinamentos de Cambridge eram baseados nos de Aristóteles e seu sistema geocêntrico. Em algum momento de sua carreira universitária, Newton descobriu as obras do filósofo natural francês René Descartes e os outros filósofos mecânicos, que, em contraste com Aristóteles, viam a realidade física como composta inteiramente de partículas de matéria em movimento e que sustentavam que todos os fenômenos da natureza resultam de sua interação mecânica. Newton escreve um conjunto de notas, que ele intitula Faixiones Quaedas Filosoficai, que traduzido seria Certas Questões Filosóficas. Ele escreveu em seu caderno uma série de anotações sobre a filosofia mecânica e em certo momento escreveu nele, que Platão é meu amigo, Aristóteles é meu amigo, mas meu melhor amigo é a verdade. A carreira científica de Newton havia começado aí. Em 1665, ele descobriu o teorema binominal generalizado e começou a desenvolver uma teoria matemática que mais tarde se tornou o cálculo, o pesadelo de muitos estudantes modernos da área das ciências exatas. Essas questões que ele anotou em seu caderno, revelam que Newton havia descoberto a nova concepção da natureza que fornecia a estrutura da Revolução Científica. As notas revelam que Newton se tornou completamente influenciado pela ciência. Não só René Descartes influenciou e intrigou Newton, mas ele também é influenciado pelas obras do filósofo e cientista francês Pierre Gassendi, que reviveu o atomismo, um sistema mecânico alternativo para explicar a natureza, e do químico irlandês Robert Boyle, considerado hoje como o primeiro químico moderno, e portanto, um dos fundadores da química moderna e um dos pioneiros do método científico experimental moderno. Logo depois que Newton obteve seu diploma de bacharel em Cambridge em agosto de 1665, a universidade fechou temporariamente como precaução contra a grande peste, a qual sucedeu séculos mais tarde, a pandemia mais devastadora registrada na história humana, chamada de peste negra, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia que ocorreu entre 1347 e 1351. Essa grande peste do século XVII foi chamada de a Grande Peste de Londres, que durou de 1665 a 1666, e foi a última grande epidemia de peste bubônica a ocorrer na Inglaterra. A Grande Peste de Londres do século XVII matou cerca de 100 mil pessoas, quase um quarto da população de Londres em apenas 18 meses. Os estudos matemáticos e científicos que ele realizou durante seus anos de graduação ainda são desconhecidos para o mundo, mas durante a maior parte dos dois anos seguintes ao fechamento da universidade, ele foi forçado a ficar em sua casa em Volstorp, contemplando à vontade o que havia aprendido, onde ele desenvolveu suas teorias sobre cálculo, ótica, e foi durante esse tempo também, ele examinou os elementos do movimento circular, e aplicando sua análise à Lua e aos planetas, derivou-a, dizendo que, a relação quadrada inversa de que a força radialmente dirigida que atua em um planeta diminui com o quadrado de sua distância ao Sol, o que mais tarde foi crucial para a lei da gravitação universal. Longe da vida universitária e livre das restrições curriculares e dos caprichos dos professores, Newton mergulhou na descoberta. Sem seus professores para guiá-lo, Newton prosperou. Em casa, construiu estantes e criou para si um pequeno escritório, preenchendo um caderno em branco com suas ideias e cálculos. Sem as distrações da vida cotidiana típica, a criatividade de Newton floresceu. O ano da peste foi sua transfiguração. Solitário e quase incomunicável, tornou-se o maior matemático do mundo. O próprio Newton diria sobre esse tempo forçado longe da vida universitária, pois naqueles dias eu estava no auge da minha idade para invenções e me preocupava com matemática e filosofia a mais do que em qualquer outro momento desde então. Em abril de 1667, a universidade reabriu e Newton retornou a Cambridge, sendo logo em seguida, eleito membro da Trinity College em 1669. Seu trabalho intitulado por, de analisípera equationis número terminorum infinitas, ou sobre a análise por meio de equações de um número infinito de termos em português, foi examinado por Isaac Barrow, professor de matemática de Cambridge, e classificado por ele como o trabalho de um gênio extraordinário e proficiência nessas coisas. Em seguida, Isaac Barrow renunciou à cadeira que ele ocupava como professor de matemática e recomendou Newton para sucedê-lo. Nos dois anos seguintes à sua nomeação como professor em Cambridge, ele revisa seu tratado sobre o cálculo e o reescreve como, Tractatus de metodice erum e fluxionum, ou em português, sobre os métodos de séries e fluxions. O termo fluxions de Newton é o termo original para derivadas. Durante este período, Newton também começa a lecionar sobre o trabalho que tem feito em ótica. A genialidade de Newton ao desenvolver as bases do cálculo diferencial e integral, que lhe valeram a referência elogiosa de Isaac Barrow, rendeu-lhe também outras dores de cabeça. Ele se envolveu em uma disputa com Leibniz sobre a autoria do desenvolvimento do cálculo, e ambos entraram em discussão sobre quem havia inventado o cálculo pela primeira vez. Essa questão foi uma grande controvérsia intelectual, que começou a ferver em 1699 eclodindo com força total em 1711. Leibniz havia publicado seu trabalho primeiro, mas os apoiadores de Newton acusaram ele de plagiar as ideias inéditas de Newton. Newton disse que começou a trabalhar em uma forma de cálculo que ele chamou de o método de fluxões e fluentes em 1666, com a idade de 23 anos, mas não o publicou, exceto como uma pequena anotação no verso de uma de suas publicações décadas depois. Leibniz começou a trabalhar em sua variante de cálculo em 1674, e em 1684 publicou seu primeiro artigo empregando, Nova Metodus Promassimis e Minimis. O consenso moderno é que os dois homens desenvolveram suas ideias de forma independente. O que começou como insinuações leves rapidamente se transformou em acusações contundentes de plágio de ambos os lados. Instigado por seguidores ansiosos para ganhar uma reputação sob seus auspícios, Newton deixou-se atrair para o centro da briga, e uma vez que seu temperamento foi despertado por acusações de desonestidade, sua raiva estava além das restrições. A conduta de Leibniz na controvérsia não foi agradável e, no entanto, empalideceu ao lado da de Newton. Embora ele nunca tenha aparecido em público, Newton escreveu a maioria das peças que apareceram em sua defesa, publicando-as sobre os nomes de seus jovens, que nunca hesitaram. Como presidente da Royal Society, ele nomeou um comitê supostamente imparcial para investigar a questão, escreveu secretamente o relatório publicado oficialmente pela sociedade e o revisou anonimamente. Mesmo a morte de Leibniz, isso não conseguiu acalmar a ira de Newton, e ele continuou a perseguir o inimigo além do túmulo. A batalha com Leibniz, a necessidade reprimível de apagar a acusação de desonestidade, dominou os últimos 25 anos da vida de Newton. No final, apenas a morte de Newton acabou com sua ira. Em sua nova atividade no ano de 1669 como professor de matemática, foi imposto a ele o dever de administrar um curso anual de palestras. Ele escolheu o trabalho que havia feito em ótica como tema inicial, e durante os três anos seguintes, entre 1670 e 1672, suas palestras desenvolveram um ensaio of colors, em uma forma que mais tarde foi revisada para se tornar o livro Optics, o qual acrescentou uma nova regularidade matemática à ciência da luz, apoiando a convicção de que o universo é construído de acordo com regularidades matemáticas. Newton aceitou plenamente a natureza mecânica da luz, embora tenha escolhido a alternativa atomística e sustentado que a luz consiste em corpúsculos materiais em movimento. A concepção corpuscular da luz sempre foi uma teoria especulativa na periferia de sua ótica. Foi ele quem descobriu que, ao passarmos a luz branca, como a luz solar, por um prisma, ele o decompõe nas cores do espectro visível. Ele mostrou que a luz colorida não altera suas propriedades separando um feixe colorido e brilhando-o em vários objetos, e que, independentemente de ser refletida, desperta-se ou transmitida, a luz permanece da mesma cor. Assim, ele observou que a cor é o resultado de objetos interagindo com a luz já colorida, em vez de objetos que geram a cor em si. Isso é conhecido como a teoria da cor de Newton. A partir deste trabalho, ele concluiu que a lente de qualquer telescópio refrator sofreria com a dispersão da luz em cores, o que hoje chamamos de aberração cromática. Como prova do conceito, ele construiu um telescópio usando espelhos reflexivos em vez de lentes com o objetivo de contornar esse problema, construindo o primeiro telescópio refletor funcional da história, hoje conhecido como o Telescópio Newtoniano. Este primeiro telescópio refletor tinha cerca de 8 cm de comprimento, e em 1671, a Royal Society pediu uma demonstração de seu telescópio refletor. Um dos líderes da Royal Society, Robert Hooke, um cientista experimental inglês também peça a chave da revolução científica do século XVII, se considerava o mestre em ótica e foi um dos maiores dissidentes do artigo de Newton sobre ótica. Newton ficou tão ofendido que se retirou do debate público, e os dois permaneceram em maus termos até a morte de Hooke, e esse relacionamento entre ambos agravou-se ainda mais em 1675, quando Newton escreveu um artigo intitulado por uma hipótese explicando as propriedades da luz, Hooke aparentemente alegou que Newton havia roubado seu conteúdo dele, e Newton ferveu novamente. A questão foi rapidamente controlada, no entanto, por uma troca de cartas formais e excessivamente educadas que não conseguem esconder a completa falta de calor entre ambos. Newton tinha uma reação incomumente negativa às críticas, e eventualmente, se retirava para o isolamento virtual. Newton também se envolveu em outra celeuma sobre sua teoria das cores com um círculo de jesuítas. Embora as objeções dos jesuítas fossem superficiais, essas alegações de que seus experimentos estavam equivocados o levou à fúria. Cerca de 278 anos após a discussão de Newton, os expansores de feixe de múltiplos prismas tornaram-se centrais para o desenvolvimento de lasers ajustáveis de largura estreita. Além disso, o uso desses expansores de feixe prismático levou à teoria da dispersão de múltiplos prismas. Em 1679, Newton retornou ao seu trabalho sobre mecânica celeste, considerando a gravitação e seu efeito sobre as órbitas dos planetas com referência às leis de Kepler do movimento planetário. O despertar do interesse de Newton em assuntos astronômicos recebeu mais estímulo pelo aparecimento de um cometa no inverno de 1680. Newton elaborou uma prova de que a forma elíptica das órbitas planetárias resultaria de uma força centrípeta inversamente proporcional ao quadrado do vetor de raio. Newton comunicou seus resultados a Edmund Halley e a Royal Society em 1684. Este comunicado foi feito em forma de tratado e escrito em cerca de nove folhas, o qual contínua o núcleo que Newton desenvolveu e expandiu para formar o princípio, o livro mais famoso de Isaac Newton, que expõe as leis do movimento de Newton e sua lei da gravitação universal. O princípio foi publicado em 5 de julho de 1687 com o incentivo e ajuda financeira de Halley, o qual tornou-se um grande amigo e admirador de Newton. O próprio Newton muitas vezes contou a história de que ele foi inspirado a formular sua teoria da gravitação observando a queda de uma maçã de uma árvore. Embora tenha sido dito que a história da maçã é um mito e que ele não chegou à sua teoria da gravidade em nenhum momento, conhecidos de Newton de fato confirmam o incidente, embora não a versão apócrifa de que a maçã realmente atingiu a cabeça de Newton. William Stuckley, um clérigo anglicano e antiquário inglês que foi pioneiro na investigação arqueológica de monumentos pré-históricos, amigo de Isaac Newton, e estava entre os primeiros biógrafos da vida de Newton, registrou em suas memórias da vida de Saint Isaac Newton, uma conversa que teve com ele em 15 de abril de 1726, e assim escreveu. Fomos para o jardim, e bebemos chá, sob a sombra de algumas macieiras, só ele, e eu. Em meio a outros discursos, ele me disse, que ele estava na mesma situação, como quando antigamente, a noção de gravitação vinha à sua mente. Por que aquela maçã deveria sempre descer perpendicularmente ao chão, pensou ele para si mesmo, ocasionado pela queda de uma maçã, enquanto ele se sentava em um clima contemplativo, por que ela não deveria ir para os lados, ou para cima? Mais constantemente para o centro da Terra? Certamente, a razão é que a Terra a atrai. Deve haver um poder de atração na matéria. E a soma do poder de atração na matéria da Terra deve estar no centro da Terra, não em qualquer lado da Terra. Portanto, esta maçã cai perpendicularmente, ou em direção ao centro. Se a matéria assim atrai a matéria, deve ser proporcional à sua quantidade, por isso a maçã atrai a Terra, assim como a Terra atrai a maçã. John Conduitch, um proprietário de terras, político, e marido da sobrinha de Newton, também descreveu o evento quando escreveu sobre a vida de Newton. No ano de 1666, ele retirou-se novamente de Cambridge para sua mãe em Lincolnshire. Enquanto ele estava pensativamente serpenteando em um jardim, entrou em seu pensamento que o poder da gravidade que trazia uma maçã de uma árvore para o chão não se limitava a uma certa distância da Terra, mas que esse poder deveria se estender muito mais longe do que geralmente se pensava. Porque não tão alto quanto a Lua, disse a si mesmo, e em caso afirmativo, isso deve influenciar seu movimento e talvez mantê-lo em sua órbita. Após isso, ele colocou-se a calcular qual seria o efeito dessa suposição. Sabe-se por seus cadernos que Newton estava lutando no final da década de 1660 com a ideia de que a gravidade terrestre se estende em uma proporção inversa ao quadrado para a Lua, no entanto, ele levou duas décadas para desenvolver a teoria completamente. A questão não era se a gravidade existia, mas se ela se estendia tão longe da Terra que também poderia ser a força que mantinha a Lua em sua órbita. Newton mostrou que, se a força diminuísse como o inverso do quadrado da distância, poder-se ia de fato, calcular o período orbital da Lua e obter uma boa concordância. Ele adivinhou que a mesma força era responsável por outros movimentos orbitais, portanto, chamou-a de gravitação universal. Várias árvores são reivindicadas como sendo a macieira que Newton descreve. A King's School em Grantown afirma que a árvore foi comprada pela escola, arrancada e transportada para o Jardim do Diretor alguns anos depois. A equipe do atual National Trust Show Univostorp Menor, contesta isso, e afirmam que uma árvore presente em seus jardins é adescrita por Newton. Uma descendente da árvore original pode ser vista crescendo do lado de fora do portão principal do Trinity College em Cambridge, abaixo da sala em que Newton morava quando estudou lá. A Coleção Nacional de Frutas em Brogdale Quente pode fornecer enxertos de sua árvore, que parece idêntica à flor de quente, uma variedade de cozimento de polpa grossa. Em seu livro mais famoso, O Princípia, Newton declarou as três leis universais do movimento. Juntas, essas leis descrevem a relação entre qualquer objeto, as forças que atuam sobre ele e o movimento resultante, lançando as bases para a mecânica clássica. A primeira lei de Newton diz que um corpo permanece em repouso, ou em movimento a uma velocidade constante em linha reta, a menos que influenciado por uma força. Esse conceito parece ser bem óbvio, pois podemos imaginar, por exemplo, que uma bola de futebol que está em repouso, permanecerá em repouso até que uma força atue sobre ela para movimentá-la. Essa força pode ser a força de um chute, um vento que a desloque, o impacto de uma outra bola que transmitirá o que chamamos de momento linear a ela após o choque entre ambas, entre muitas outras formas de movê-la. A aceleração do corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre o corpo e inversamente proporcional à massa do corpo. Isso significa que, à medida que a força que age sobre um objeto aumenta, a aceleração do objeto também aumenta. Da mesma forma, à medida que a massa de um objeto aumenta, a aceleração do objeto diminui. A segunda lei de Newton sobre o movimento nos ensina que a aceleração de um objeto depende de duas variáveis, a força resultante agindo sobre o objeto e a massa do objeto. Na prática, estamos falando da famosa equação força igual à massa vezes aceleração, que originalmente no livro Principia foi descrita após ser traduzida do latim como alteração do movimento. O movimento é sempre proporcional à força motriz impressa, e é feita na direção da linha reta na qual essa força é impressa. Se uma força gera um movimento, uma força dupla gerará o dobro do movimento, uma força tripla triplica o movimento, quer essa força seja impressa completamente de uma vez, ou gradualmente sucessivamente. Um bom exemplo para isso, nos dias atuais, é imaginarmos um carro que acelera de 0 a 100 km por hora em 7 segundos. Sua taxa de aceleração é de aproximadamente 4 m por segundo ao quadrado. Se a massa desse carro for de 1.200 kg, a força que o motor exerce é de 4.800 N. Essa equação da segunda lei, também nos fornece o peso de um corpo, e para isso, assumimos que a aceleração equivale à aceleração da gravidade, assim, se você ao subir numa balança e ela registrar uma massa de 70 kg, seu peso será sua massa vezes a aceleração superficial da gravidade da Terra, a qual vale 9,81 m por segundo ao quadrado. Logo, o peso dessa pessoa será algo em torno de 687 N. Diferentemente do que se usa no dia-a-dia, confundimos frequentemente o termo massa e peso, como podemos ver nesse exemplo, mas isso são detalhes. Um fato interessante ao estudar Newton e as leis do movimento do princípio, é que Newton, ele próprio não escreve explicitamente fórmulas para suas leis, o que era comum em escritos científicos daquele período. Finalmente a terceira lei, nos diz que se dois corpos exercem forças um sobre o outro, essas forças têm a mesma magnitude, mas direções opostas. Essa é a famosa lei da ação e reação, que em sua simplicidade e objetividade direta, nos ensina, por exemplo, que quando uma pessoa dá um soco no rosto de outra, a que deu o soco receberá de volta uma carada em sua mão na mesma intensidade do soco que aplicou. É por isso que machucamos nossos punhos toda vez que socamos algo. É por isso que nos machucamos severamente quando caímos de uma altura considerável, pois a força do impacto do nosso corpo com o solo é a reação mútua que congrega a nossa massa com a velocidade de impacto, ou seja, nosso corpo transfere toda essa força para o chão, e por sua vez, o chão devolve essa força para o nosso corpo. Princípios matemáticos da filosofia natural, ou simplesmente princípia, investiga e explica o movimento de muitos objetos e sistemas físicos, o que lançou as bases para a mecânica clássica. Antes da publicação oficial do livro Princípia, a Royal Society recebeu o manuscrito completo do livro em 1686, e Robert Hooke levantou o grito de plágio, uma acusação que não pode ser sustentada em nenhum sentido significativo. Por outro lado, a resposta de Newton a isso revela muito sobre ele. Hooke teria ficado satisfeito com um generoso reconhecimento, teria sido um gesto gracioso para um homem doente já bem em seu declínio, e não teria custado nada a Newton. Em vez disso, Newton repassou por seu manuscrito e eliminou quase todas as referências a Hooke. Tal era sua fúria que ele se recusou a publicar seus livros Optics, ou a aceitar a presidência da Royal Society até que Hooke estivesse morto. Realmente a relação entre Newton e Robert Hooke era bastante complicada, mas o princípio imediatamente levou Newton à proeminência internacional. Em sua contínua lealdade ao ideal mecânico, os cientistas do continente europeu longe das terras inglesas rejeitaram a ideia de ação à distância por uma geração, mas mesmo em sua rejeição, não puderam reter sua admiração pelo conhecimento técnico revelado pelo trabalho. Jovens cientistas britânicos o reconheceram espontaneamente como seu modelo. Dentro de uma geração, um número limitado de posições assalariadas para cientistas na Inglaterra, como as cadeiras em Oxford, Cambridge e Gresham College, foram monopolizadas pelos jovens newtonianos da próxima geração. Limitações às leis de Newton também foram descobertas com o passar dos anos. Novas teorias são necessárias quando os objetos se movem a velocidades muito altas, como em velocidades próximas à velocidade da luz, e assim nasceu a teoria da relatividade especial de Einstein. Quando os objetos são muito massivos, como grandes estrelas, estrelas de neutros e buracos negros, entramos na relatividade geral, também de Einstein. Na outra ponta, quando são muito pequenos, precisamos recorrer à mecânica quântica que estuda o micromundo do átomo, limitado a distâncias muito pequenas, como o tamanho do núcleo atômico e de sua eletrosfera. As descobertas da mecânica clássica por Newton em seu livro Princípia, abriram as portas do conhecimento e descobertas e desenvolvimentos futuros na física, englobando os conceitos de energia e trabalho, movimento uniforme, movimento acelerado, movimento circular uniforme, movimento harmônico, centro de massa, termodinâmica, eletromagnetismo, caos e imprevisibilidade entre outras coisas. Embora a mecânica newtoniana tenha suas fundações lastreadas pela massa, velocidade, momento e força, os conceitos que ele desenvolveu têm antecessores em trabalhos anteriores, porém, Newton combinou o conhecimento dos movimentos celestes com o estudo dos eventos na Terra e mostrou que uma teoria da mecânica poderia abranger ambos. Newton deixou clara sua visão heliocêntrica do sistema solar, desenvolvida de uma maneira um tanto moderna, porque já em meados da década de 1680, ele reconheceu o desvio do Sol do centro de gravidade do sistema solar, o que hoje chamamos de baricentro orbital. Quando Newton desenvolveu a gravitação universal, ele postulou que uma força invisível era capaz de agir a grandes distâncias, e isso levou a ser criticado por introduzir agendas ocultas na ciência. Não era fácil ser gênio naqueles tempos. Quase imediatamente após a publicação do princípio, Newton, um protestante fervoroso, embora heterodoxo, ajudou a liderar a resistência de Cambridge à tentativa do rei Jaime II de catolicizá-la. Como consequência, ele foi eleito para representar a universidade na convenção que organizou o Acordo Revolucionário, onde acabou conhecendo um grupo mais amplo de filósofos intelectuais de seu tempo, provando a emoção da vida em Londres. Ele nunca mais ficou satisfeito com o claustro acadêmico, e seu desejo de mudar foi arroçado pela sugestão de um amigo, de que ele encontrasse uma posição em Londres. Newton tinha uma estreita amizade com o matemático suíço Nicolas Fatilde Duellier, que ele conheceu em Londres por volta de 1689. Esse relacionamento chegou a um fim abrupto e inexplicável em 1693, e ao mesmo tempo, Newton sofreu um colapso nervoso que incluiu o envio de cartas acusatórias selvagens para seus amigos Samuel Pepes, um parlamentar, e John Locke, um filósofo inglês conhecido como pai do liberalismo. Sua redação para este último, incluiu a acusação de que Locke havia se esforçado para o envolver em aflições. Foi nessa época, entre 1692 e 1693, que Isaac Newton sofreu um colapso nervoso, ou uma suposta depressão, a qual durou 18 meses. Ele sofria de insônia e má digestão, e em suas cartas aos amigos, ele mostrava sinais de irracionalidade. Em 1696, foi nomeado diretor da Casa da Moeda. Embora ele não tenha renunciado às suas nomeações em Cambridge até 1701, ele se mudou para Londres, e a partir de então, centrou sua vida lá. Como diretor e depois mestre da Casa da Moeda, Newton recebia uma grande renda, até 2 mil libras por ano, o que em valores atuais representam cerca de um milhão e meio de reais anuais. Somado ao seu patrimônio pessoal, a renda o deixou um homem rico, embora tenha perdido uma quantia substancial no colapso da Bolha dos Mares do Sul, uma espécie de empresa do tipo Sociedade Anônima fundada em 1711, a qual obteve o monopólio para fornecer escravos africanos para as ilhas dos Mares do Sul e da América do Sul. Porém, a companhia nunca obteve nenhum lucro significativo de seu monopólio. Isso arruinou milhares de investidores que nela investiram. A sobrinha de Newton, Caterine Conduit, relatou que ele perdeu 20 mil libras, e disso, no entanto, ele nunca gostou muito de ouvir. Isso era uma fortuna na época, algo como uns 15 milhões de reais nos tempos atuais. Newton também foi membro do Parlamento da Inglaterra pela Universidade de Cambridge em 1689 e 1701, mas de acordo com alguns relatos, seus únicos comentários foram reclamar de uma corrente de ar frio na câmara e solicitar que a janela fosse fechada. Ele tornou-se talvez o mais conhecido mestre da Casa da Moeda, uma posição que Newton ocupou nos últimos 25 anos de sua vida. Ele se aposentou de seus deveres em Cambridge em 1701, e exerceu sua autoridade para reformar a moeda e punir os fraudadores e falsificadores. Newton estimou que 20% das moedas em circulação em 1696 eram falsificadas. A falsificação era uma alta traição, punível com o criminoso sendo enforcado, arrastado e esquartejado. Apesar disso, condenar até mesmo os criminosos mais flagrantes poderia ser extremamente difícil, mas Newton se mostrou à altura da tarefa. Ele se tornou o terror dos falsificadores de Londres, enviando um bom número para a forca, e encontrando neles um alvo socialmente aceitável para desabafar a raiva que continuava a brotar dentro dele. Disfarçado, ele frequentava bares e tabernas para ele mesmo reunir grande parte dessas evidências. Apesar de todas as barreiras colocadas à acusação e à separação dos ramos do governo, o direito inglês ainda tinha antigos e formidáveis costumes de autoridade. Newton tinha feito ele próprio um juiz de paz em todos os condados de origem, e conduziu mais de 100 interrogatórios de testemunhas, informantes e suspeitos entre junho de 1698 e o natal de 1699. Newton processou com sucesso 28 punhadores e falsificadores. Um dos mais famosos perseguidos de Newton foi o falsário William Chalonair, o qual enriqueceu o suficiente para se comportar como um cavaleiro. Peticionando o parlamento, Chalonair acusou a Casa da Moeda de fornecer ferramentas para falsificadores. Propôs que lhe fosse permitido fiscalizar os processos da Casa da Moeda para aperfeiçoá-lo. Ele pediu ao parlamento que adotasse seus planos para uma cunhagem que não pudesse ser falsificada, ao mesmo tempo em que cunhava moedas falsas. Newton colocou Chalonair em julgamento por falsificação e o mandou para a prisão. Considerado culpado de alta traição por Saint Isaac Newton, Chalonair foi enforcado em 1699. Após a união de 1707 entre o reino da Inglaterra e o reino da Escócia, Newton usou sua experiência da cunhagem inglesa para dirigir a cunhagem escocesa de 1707 a 1710, resultando em uma moeda comum para o novo reino da Grã-Bretanha. Newton também elaborou uma extensa tabela de análises de moedas estrangeiras. Ao longo de sua vida, ele fez muitos inimigos, imimizades e desafetos. Nomeado presidente da Royal Society em 1703 e associado da Académie de Sciences francesa, em Londres, Newton assumia o papel de patriarca da ciência inglesa naqueles tempos. Newton foi sucessivamente reeleito anualmente para este cargo honroso de presidente da Royal Society pelo resto de sua vida. Ele ocupou o cargo por 25 anos. Como presidente, Newton foi colocado em estreita associação com o príncipe George da Dinamarca, marido da rainha, que havia sido eleito membro da Royal Society. Em sua posição na Royal Society, Newton tornou-se inimigo de John Flansted, o astrônomo real, graças a uma desavença entre ambos acerca da imposição que Newton fez, forçando o astrônomo real a publicar seu catálogo de estrelas. Nesta época, Newton começou a se preparar para a segunda edição do Princípio, e ele estava ansioso para melhorar o trabalho com adições à teoria do movimento da Lua e dos planetas. Flansted tinha as informações que Newton tanto precisava para compor sua segunda edição do Princípio, e acaso ele tivesse cooperado cordialmente com ele, essa nova edição logo seria impressa. Newton, no entanto, não conseguiu as informações que queria de Flansted. Esse episódio vergonhoso continuou por quase 10 anos. Newton não toleraria objeções. Ele quebrou acordos que havia feito com Flansted. Os estudos de Flansted, fruto de uma vida inteira de trabalho, foram, de fato, apreendidas apesar de seus protestos, e preparadas para a imprensa por seu inimigo mortal, Edmund Halley. Flansted finalmente ganhou a batalha judicial, e por ordem da corte, o catálogo impresso foi devolvido a ele antes de ser distribuído. Flansted então, queimou as folhas impressas, e seus assistentes trouxeram uma versão autorizada após sua morte. A este respeito, e a um custo considerável para si mesmo, Flansted foi um dos poucos homens a superar Newton, então, Newton buscou sua vingança eliminando sistematicamente as referências ao nome de Flansted em edições posteriores do princípio. Em 1704, aos 61 anos de idade, Newton publica a primeira edição de Optics, um trabalho que resume sua pesquisa em luz e cores. Em abril de 1705, a rainha Anna condecorou Newton durante uma visita real ao Trinity College em Cambridge. É provável que o título de cavaleiro, Sam Isaac Newton, tenha sido motivado por considerações políticas relacionadas com a eleição parlamentar em maio de 1705, em vez de qualquer reconhecimento do trabalho científico de Newton, ou seus serviços como mestre da Casa da Moeda, sendo ele portanto, o segundo cientista a ser nomeado cavaleiro, depois de Francis Bacon. Embora as leis do movimento e da gravitação universal tenham se tornado as descobertas mais conhecidas de Newton, ele advertiu contra usá-las para ver o universo como uma mera máquina, como se fosse semelhante a um grande relógio. Ele disse, então, a gravidade pode colocar os planetas em movimento, mas sem o poder divino nunca poderia colocá-los em tal movimento circulante, como eles têm sobre o Sol. Juntamente com sua fama científica, os estudos de Newton sobre a Bíblia e dos primeiros pais da igreja, também foram dignos de nota. Todo mundo conhece Newton como grande cientista, porém, poucos se lembram de que ele passou metade de sua vida se confundindo com alquimia, procurando a pedra filosofal. Essa era a pedra à beira-mar que ele realmente queria encontrar. De cerca de 10 milhões de palavras escritas nos artigos de Newton, cerca de um milhão lidam com alquimia. Alquimia, conforme tradução do grego antigo, significa fusão de líquidos. Trata-se de uma teoria científica obsoleta, também considerada uma pseudociência nos tempos atuais. Desenvolvida na Idade Antiga, ela é considerada química da Idade Média. A alquimia propunha quatro objetivos principais. Um deles seria a transmutação dos metais inferiores em ouro. O outro a obtenção do elixir da Londres. Seu corpo foi levado para Londres e na terça-feira, 28 de março, foi velado na Câmara de Jerusalém na abadia de Westminster, e então foi transferido para o local de sepultamento na abadia. O escritor e filósofo francês Voltaire, que estava em Londres no momento do funeral de Newton, elogiou os britânicos por homenagearem um cientista de crenças religiosas heréticas com o enterro ali, e disse que eles nunca foi sensível a qualquer paixão, não estava sujeito às fragilidades comuns da humanidade, nem tinha qualquer interesse por as mulheres, uma circunstância que me foi assegurada pelo médico e cirurgião que o atendeu em seus últimos momentos. Existe uma crença generalizada de que Newton morreu virgem, e escritores e biógrafos diversos comentaram sobre isso. Newton, cujos únicos contatos próximos com as mulheres era seu relacionamento mal realizado com sua mãe, que parecia abandoná-lo, e sua tutela posterior de uma sobrinha, evitava as mulheres. Pelo atual calendário gregoriano, Newton morreu enquanto dormia em Londres, não em 20 de março, mas sim em 31 de março de 1727. Ele recebeu um funeral cerimonial, com a presença de nobres, cientistas e filósofos, e foi enterrado entre reis e rainhas, sendo portanto, o primeiro cientista a ser enterrado na abadia. Seu considerável patrimônio foi dividido igualmente entre seus oito meios sobrinhos. Sua propriedade que herdou de sua mãe em Lincolnshire, onde passou sua infância e juventude, recluso durante os anos da peste inglesa, o que lhe valeu os chamados anos de ouro em sua vida e carreira como cientista, passou para um de seus herdeiros, chamado de John Milton, que, após seis anos de brigas de galos, corridas de cavalos, bebida e loucura, foi forçado a hipotecar e depois vender a mansão antes de morrer em um acidente de embriaguez. Após sua morte, o cabelo de Newton foi examinado e foi encontrado nele quatro vezes mais chumbo, arsênico, antimônio e 15 vezes mais mercúrio do que em amostras normais, provavelmente resultante de suas atividades alquímicas. O envenenamento por mercúrio poderia explicar a excentricidade de Newton no final da vida. Os sintomas de envenenamento por mercúrio exibidos por ele foram aparentemente tremores, insônia grave, delírios de perseguição ou ideias paranoicas, problemas de memória, confusão mental e afastamento ou declínio de amizades pessoais, significativo no período de tempo à deterioração de suas relações com seu protegido Nicolas Fatio de Duellier. Newton documentou o primeiro experimento de alquimia realizado durante o ano de 1678, tendo obtido pela primeira vez fornalhas e produtos químicos em 1669. Experimentos com metal incluíram análises de sabor, das quais existem 108 documentadas, incluindo mercúrio, o qual ele disse ser forte, azedo e ingrato. Documentados também pelo cientista, foram experimentos semelhantes com arsênico, ouro e chumbo. Newton registrou em seu caderno, experiências com produtos químicos durante junho de 1693. Em uma carta escrita a Samuel Pepys em 13 de setembro de 1693, Newton declarou que era extremamente perturbado pela confusão em que se encontrava, não comia nem dormia bem nos últimos 12 meses, nem tinha sua antiga consistência mental. No dia 30 daquele mês, Newton relatou que havia sido acometido por uma doença que o manteve acordado por mais de cinco noites no total. As evidências limitadas de doença mental sintomática de Newton durante esse período, decorrem de correspondências revelando melancolia, desejo de afastamento de relações, incluindo seus bons amigos, insônia, apatia, perda de apetite, delírio de perseguição, possivelmente falhas de memória, como amnésia e bipolaridade. Nos últimos anos da vida de Newton, ele foi incomodado por incontinência urinária e cálculos renais. O monumento de Newton erguido em 1731, pode ser visto na abadia de Westminster, onde nele está escrito, Aqui está enterrado Isaac Newton, cavaleiro, que por uma força de espírito quase divina, e princípios matemáticos peculiarmente seus, explorou o curso e as figuras dos planetas, os caminhos dos cometas, as marés dos mares, as diferenças nos raios de luz, e o que nenhum outro estudioso imaginou anteriormente, as propriedades das cores assim produzidas. Diligente, sagaz e fiel, em suas exposições da natureza, da antiguidade e das sagradas escrituras, ele discursou por sua filosofia e pela majestade de Deus poderoso e bom, e expressou a simplicidade do Evangelho em suas maneiras. Os mortais reguzijam-se por ter existido tal, e tão grande ornamento da raça humana. É defendido pelos filósofos europeus do iluminismo e pelos historiadores do iluminismo que a publicação do princípio é por Newton, foi um ponto de virada na revolução científica e iniciou o iluminismo. Foi a concepção de Newton do universo baseada em leis naturais e racionalmente compreensíveis que se tornou uma das sementes para a ideologia iluminista. Newton em Vida, publicou um total de oito livros, sendo o princípio e o Optics os mais conhecidos. Após sua morte, entre 1728 e 1754, outras seis obras foram publicadas postumamente. Existem 20 coisas na matemática que levam o seu nome, como o algoritmo de Gauss-Newton, problema Newton-Pepes, identidades de Newton, polinômio de Newton entre outras. Na física, seu nome aparece em mais de 30 citações, tais como as famosas três leis do movimento de Newton, a famosa lei da gravitação universal de Newton, o disco de Newton, equações de Newton-Euler, escala de Newton, dinâmica newtoniana, telescópio newtoniano entre outras. Em 2015, Steven Weinberg, ganhador do Prêmio Nobel de Física, chamou Newton de um antagonista desagradável, e um homem mau para se ter como inimigo, observando a atitude de Newton em relação a Robert Huck, Leibniz e Franz T. Tem sido sugerido por alguns cientistas e clínicos que, com base nessas e em outras características, juntamente com seu profundo poder de concentração, Newton pode ter tido uma forma não diagnosticada de autismo de alto funcionamento, agora devidamente conhecida como ASD1 dentro do espectro do autismo, anteriormente conhecida como Síndrome de Asperger, o que contribuiu para sua personalidade difícil, além é claro, seu envenenamento silencioso e não proposital em função das suas experiências alquímicas. Mesmo tendo uma vida bem complicada no que tange ao seu temperamento e relacionamento com seus contemporâneos, Newton foi um expoente na área das ciências. Ele também parece ter tido uma relação mais íntima com a fé e a religião. A vida científica e acadêmica de Newton já lhe havia assegurado uma posição de destaque no rol da fama da ciência graças aos seus valiosos trabalhos sobre a mecânica clássica cerca de suas três leis do movimento, o desenvolvimento do cálculo, trabalhos, teorias e leis relacionadas à luz e à ótica, a formulação da gravitação universal entre outras coisas. Porém, Newton foi relativamente modesto sobre suas realizações, escrevendo em uma carta Robert Hooke em fevereiro de 1676 ele disse, se eu vi mais longe é por estar sobre os ombros de gigantes. Em um livro de memórias posterior, Newton escreveu, eu não sei o que posso parecer ao mundo, mas para mim mesmo eu pareço ter sido apenas como um menino brincando na praia e no mar, e me desviando de vez em quando encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que o comum, enquanto o grande oceano da verdade estava todo desconhecido diante de mim. O grande matemático italiano e naturalizado francês, Joseph Louis Lagrange disse que Newton foi o maior gênio que já existiu, e o poeta inglês Alexander Pope escreveu, a natureza e as leis da natureza jazem escondidas na noite. Deus disse, deixe Newton ser, e tudo era luz. A natureza jazem escondidas na noite. O grande matemático euro é o mais novo? Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. Legenda Adriana Zanotto